Salve, salve, amigo e nobre! Hoje tô aqui começando mais um videozinho pra vocês de como é que vocês estão. Aí, Luto, olha na telinha! Hã? 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 Seguinte, rapaziada, hoje eu tô com um video aqui muito da hora, que pelo menos eu tô achando da hora. Eu baixei Minecraft no celular, mano. Eu tive que pagar ainda, paguei uma nota por esse Minecraft. Mano, eu vou mostrar pra vocês hoje como é que é o Minecraft do celular pra ver se é igual o do computador, tá ligado? Porque eu joguei no computador, o feedback de vocês foi muito da hora e eu tô querendo fazer uma série, mano. Tem alguns papelzinhos aqui, ó, anotados com nomes de vídeos de Minecraft. Então, se você curte ou Minecraft ou GTA ou algum outro tipo de jogo, comenta aqui embaixo que eu posso estar fazendo pra vocês mais gameplay, fechou? Então, vamos entrar aqui no Minecraft, no mundo do Minecraft, no celular. Ó, mudar tela de segurança, como assim? Mano, eu não entendo isso aqui muito não, mas vamos ver. Confirmar, jogar. Mano, é um Minecraft verdadeiro, tá ligado? Original, Mojang. Criaram um novo... Achei que criaram um novo mundo, né? Ó, Gui Nobre, vai chamar o mundo. Opa, errei já aqui logo no começo. Ó, eu acho que a gente vai começar a criar, ó, os tridentes são dados blá blá blá, acho que é tipo meio que um tutorial, tá ligado? Mano, eu não entendo muito de Minecraft. Se você joga no celular e, mano, fez alguma construção legal, tira uma print e manda lá no meu Instagram. Aqui, rapaziada, entramos. Mano, olha só, rapaziada. Que louco, mano, é no estilo do mundo mesmo. Só demora um pouquinho pra carregar algumas coisas, vamos ver, ó. Vamos ver como eu ando pra cá, como que eu pulo? Nossa, muito, muita... Mano, a sensibilidade é muito forte. Calma aí. O que que é isso? Ah, aqui eu pulo, rapaziada. Ó, aqui eu vou pular. Então, eu vou entrar aqui, eu vou ver se consigo... Mano, eu peguei alguma coisa na mão. O que que eu peguei na mão? Mano, eu não sei. Ah, tá, tirei. Tá, eu vou bater nessa ovelha aqui. Eu miro aqui, vamos ver. Toma, 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 toma. Sai. Nossa, mano, tá muita sensibilidade, mano. Deixa eu ver se consigo diminuir um pouco a sensibilidade, que tá demais. Mano, eu não tô conseguindo mexer, cara, na sensibilidade. Tem rio. Eu quero fazer o quê, mano? Eu quero construir, tipo, meio que uma casinha aqui, vai. Ah, eu tenho que ficar apertadão aqui? Beleza. Vamos construir alguma casinha. Se der tempo, né, mano? Porque esse médio cara fica muito doido, mano. Eu não sei como que fica de noite. Então, vamos, ó. Onde, cadê madeira? Mano, eu quero bater na madeira. Pra eu poder pegar madeira e fazer as coisas. Ó, ó, ó. Cai na água. Cai na água. Aqui ninguém me tira, aqui ninguém eu saio. Ah, moleque doido. Vamos que vamos. Vai, vai, vai. Ó, rapaziada. Como que eu faço? Eu só seguro? Ah, só segurar e ele já quebra sozinho, ó. Foi. Uma madeira. Galera, é muito difícil jogar no celular, mano. Você tá louco. No computador mesmo é rapidinho, no mouse e tal e tudo mais. Vai, vamos quebrar todas essas madeiras aqui. E eu vou tentar construir já, pelo menos uma casinha, mano. Alguma coisa assim. Ou uma espada. Vamos ver o que que vai dar. Ó, vou andar, vou andar. E isso aqui dá pra fazer o que, mano? Vamos ver o que que dá pra... Ó, aqui eu acho que já aparece o que que dá pra fazer, ó. Ah, entendi. Isso aqui dá pra fazer carvalho. Mas isso aqui dá pra fazer mais carvalho. Beleza. Vou fazer o baúzinho que tem que ter, né? Esse baúzinho tem que ter. Show. Vamos colocar aqui o baúzinho. Bem aqui, foi. E agora a gente clica e começa a fazer as coisas. Eu quero fazer uma arma. Uma espadinha, pelo menos, porque a gente precisa. Então eu vou pegar mais madeira, mano. Cadê? Aqui, ó. Tem mais madeira aqui. Então vamos lá pegar mais madeira. Opa. Ai, caí. Caí, mano. Caramba. Tá difícil. Mano, eu vou ter que cortar a árvore pelo topo, tá ligado? Porque tá difícil aqui, ó. É. Fala bem a verdade, rapaziada. Eu não curti muito não, mano. O cheiro do Minecraft celular, mano. Às vezes a galera que não tem o computadorzinho e tal e curte o Mine. Show de bola, mano. É esse. Eu prefiro ainda mil vezes no computador. Mil vezes. Sério mesmo. Vai, vamos terminar de quebrar aqui. Que eu quero tentar pelo menos fazer uma arminha pra gente. Porque de noite eu descobri que o bagulho ia ficar louco, mano. Então vai. Termina de quebrar tudo, moleque doido. Mano, eu esqueci onde eu deixei o baú. Ali. Achamos o baú. Baú perdido. Calma. Clicou. Como que eu faço arma, mano? Eu quero descobrir como eu faço arma. Não, nem aparece, mano. Nossa, apareceu tudo. Como que eu faço a espadinha? Ah, eu tenho que fazer gravido. Como que eu faço gravido? Mano, eu tô mais perdido que segue tiroteio. Calma. Deixa eu vir um pouquinho pra cá e eu clico aqui. Tá, como que eu faço gravido? É assim, né? Eu sei lá, porra. Aqui. Beleza. Agora, isso aqui eu ponho pra cá. Isso aqui eu ponho pra cá. Pra... Não, peraí. Tem que dividir, mano. Bota pra cá. Segura. Arrasta. Mano, eu não sei como que clica, mano. Como que eu vou fazer gravido agora? Aqui, ó. Gravido. Beleza, peguei. Peguei mais. Agora sim dá pra fazer arma. O que eu preciso aqui agora? Ah, tem que ser feito aqui, ó. Mano, que doideira, rapaziada. Que doideira. Pronto. Consegui? Não, falta isso aqui. Nossa, mas tá faltando tudo. Clicou. Isso que serve pra fazer? Deixa eu ver. Dá. Dá pra fazer. Pronto, rapaziada. Agora eu acho que dá pra fazer. Aí, ó. Liberou a arminha. Vou pegar uma só. E vamos agora atrás dos... Ó, vaquinha. Quer dizer, não entendi foi nada. Toma, toma. Mano, é muito sensível. Volta aqui, vaquinha. Volta aqui. Ai, caramba, eu não consigo. Sobe. Toma. Toma, vaquinha. Matei a vaquinha. Matei a vaquinha. Tadinha da vaquinha. Mano. Rapaziada, eu vou fazer uma picareta aqui pra mim tentar cavar, pra mim poder fazer alguma coisa melhor, mano. Ó, peguei uma. Consegui pegar duas picareta? Não, isso aqui joga fora, ó. Dá pra comer? Ah, dá pra comer maçã, né? Como que eu faço pra comer maçã? Calma aí, ó. Eu vou sair daqui e vou tentar comer essa maçã. Vai, come a maçã. Come a maçã! Galera, eu não sei como que me alimenta, mano. Eu sou burrinho nesse jogo. Tá, eu vou tentar fazer aqui. Eu vou limpar essa área aqui bem rapidão. E eu vou tentar produzir uma mini casinha, mano. Ai, caramba. Só espera que não fique noite logo. Foi. Arranca, 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 arranca. Eu tô pegando? Calma aí. Ó, aqui eu já vou começar a produzir aqui, ó. Coloca um aqui, um aqui, uma... Opa. Mano, é muito sensível, rapaziada. Olha lá, eu não consigo colocar mais. Caramba, não tô... Mano, tô passando raiva. E aqui. Foi. Bom, rapaziada, tô conseguindo colocar agora. Vamos pra cá. Colocou aqui. Foi. Agora acho que a gente pode pegar a terra. Eu não tava conseguindo pegar a terra, na verdade. Esse tava sendo o problema. Mano, é muita coisa, mano. Que bicho que é aquele ali? Opa! Calma aí. Que bicho que é esse? Que isso? Que bicho que é esse? Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, caramba. Corre, corre. Mano, eu vou matar esse maluco, hein? Ele é do mal? Ele é do mal, mano. Não. Ele não é do mal. Eu tava batendo no bichinho que é do bem. Tadinho, mano. Tadinho nada. Morre, morre. Morreu. Desculpa, eu pensei que era um zumbi, rapaziada. Sério mesmo. Mano, quer saber? O meu objetivo hoje vai ser matar tudo que é bicho, mano. E no próximo vídeo de Minecraft celular, se vocês quiserem, vocês me dêem ideia, mano. Porque eu não entendo muito bem como que joga esse jogo aqui. É muito... A sensibilidade é muito forte. E eu não achei onde que eu posso diminuir. Então comenta aí embaixo onde que eu faço pra diminuir isso aqui. Eu não entendo nada. Vai. Quebra. Sai. Caramba. Sai. Vai. Vem, ovelhinha. Vem, toma, toma, toma. Mano, realmente. Mata. Os bichos morrem muito rápido. Muito mais rápido que o normal. Mano, eu não consigo entender. Parece que o dia não... Eu acho que não tem fim do dia. Eu vou subir numa montanha aqui pra ver se o sol tá baixando, mano. Ó, tô subindo, tô subindo. Opa. Eu tenho que bater aqui, ó. Bati. Bati. Mano, eu tô... Eu tô perdido nesse mundo do Minecraft. Esse mundo aqui é muito difícil, mano. Diz que eu coloquei no normal pra gente poder arrancar de boa. Vai, pula. Ah, mano. Que raiva. Tô conseguindo fazer nada nesse jogo, mano. Vai, vai. Pronto. Nossa. Não, rapaziada. É muita montanha. Eu não vou subir tudo isso aqui, não. Não, rapaziada. Que isso, mano. Esse jogo não dá, mano. Não dá mesmo. Eu acho que eu nunca fui tão... Eu nunca fui bom em jogo de celular, tá ligado? Nunca, nunca mesmo. E ainda mais no Minecraft, mano, você tem que mexer tão devagarzinho, senão ele... O que acontece? Se você estiver batendo numa madeira, rapaziada, você para de bater, ela meio que regenera tudo. E aqui eu não consigo clicar direito porque o bagulho fica doidão, tá ligado? O bagulho é doido, mano. Não consigo mexer. Não, mano. Eu não tô falando mal, mas eu não recomendo, mano. Se você é acostumado no computador, não recomendo esse Minecraft porque é muito difícil, mano. Muito difícil mesmo. Então, vai minha dica. Se você tem toque e não tem paciência que nem eu, não baixe esse jogo. E, mano, é pago. Eu tive que pagar esse Minecraft. Eu paguei R$24,00 para me jogar uma vez. Eu nunca mais vou jogar essa porcaria. Mano, mas não é falando mal não, tá, rapaziada? Se você curte, se você joga, choque bola. É porque eu não entendo, mano. Eu não consigo jogar. Eu sou muito burro para fazer essas coisas. Sério mesmo. Sou muito burro. Então, deixe seu like aqui, mano. Se inscreve no canal que isso ajuda demais para fortalecer o seu rolê. E tamo junto. Falou. Valeu. Falou. Fui. 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 . 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma